Olá pessoal, aqui é Ezequiel do Bom Download, e nesse vídeo eu vou mostrar para você essa rede social que tem ajudado pessoas a vender pelo Hotmart. Se você não tem um blog, um site, se você quer começar do zero e não tem como investir em um site, um blog, ou em listas, ou em Facebook Ads, enfim, em qualquer outro lugar para anunciar e para colocar o seu link de afiliado, o OldVip é uma opção, essa rede social é uma opção para você. Eu vou pesquisar aqui, é só você digitar no Google Old, Vip Online, o SEO dela é excelente, ela vai aparecer em primeiríssimo lugar, olha só, uma resposta quase que da tela toda, né? Aqui para você, você vai clicar em Registrar, ou registrar aqui, ou no site oficial. Eu vou clicar nos dois e você vai ver o que acontece. Clicando no site, no link principal, vai aparecer essa tela, você pode se registrar simplesmente clicando aqui em Logar com o Facebook e aí vai puxar todos os dados, inclusive a sua foto do Facebook e o seu nome, seu sobrenome já vai fazer um cadastro bem mais rápido e bem mais interessante para você aí, para você não precisar ficar digitando, enfim, isso depois é só você criar a sua senha. Você clicar em Registrar, vai aparecer essa tela, você coloca o seu nome minúsculo, só o primeiro nome, tá? Você não coloca um nome extenso, coloca só o primeiro nome minúsculo como usuário. Se der negado, você coloca, por exemplo, Mateus, vou colocar aqui, Ezequias, Ezequias, um, dois, ou dois, um, ou Ezequias, best, best Ezequias, tudo minúsculo, não coloca a letra maiúscula, coloca um e-mail, coloca uma senha, a senha confirmando, repete aquela senha que você fez aqui em cima, aqui embaixo, o gênero masculino ou feminino, clique em Concordar com a Privacidade e vamos lá, e aí você vai carregar, igual o Facebook vai carregar uma foto de perfil. É interessante você logar com as redes sociais, ou seja, com o Facebook, que aí vai adiantar todo esse processo de ter que cadastrar nome de usuário, cadastrar e-mail, cadastrar senha, claro, depois você configura a senha, ele vai solicitar para você configurar, mas vai adiantar todo esse processo para você e você só vai precisar configurar a data de aniversário e outros dados pequenos e em simples passos você vai estar cadastrado na WorldVip, legal? Agora eu já estou cadastrado e eu vou mostrar aqui para você o meu usuário, tá? E eu vou mostrar para você os meus artigos, como eu falei, que realmente posiciona bem na internet. Por exemplo, eu fiz vários artigos, tá? Inclusive, não todos vão se posicionar, mas se você trabalhar bem o conteúdo, você vai conseguir boas posições no Google. Por exemplo, eu fiz esse artigo desse produto e eu tenho uma posição até que legal aí no Google, referente a esse artigo, você vai ver aqui, ó, WorldVip Online, comprar curso de violão, método triad. Então, eu estou na primeira página do Google e eu posso editar esse artigo e melhorá-lo para ir subindo nessa posição aí da primeira página, tá? Inclusive, esse artigo aqui também sobre a fazenda e tal, esses aqui foram testes para ver se realmente iria posicionar e se você pesquisar essa frase, eu vou estar aí em algum lugar, deixa eu ver aqui, em algum lugar, é... Vamos ver na segunda página. Aqui, na segunda página, a primeira colocada, eu fiz esse artigo, um artigo bem simplesinho, por isso não deu tanta aí, é uma posição legal, eu não investi muito nesse artigo. Esse artigo, eu já investi um tempo maior e também tive uma posição melhor. Quanto melhor o conteúdo você fizer, melhor a posição que você vai encontrar. Por exemplo, aqui eu estou na primeira página, depois do site oficial, aqui vem o meu artigo que eu escrevi e aqui também por imagem, eu estou posicionado também em algum lugar aqui. Deixa eu ver aqui na imagem, vamos ver se eu estou bem posicionado na imagem, eu não tinha visto isso, mas nós estamos aqui também por imagem, em algum lugar aqui, nós estamos por imagem aqui e aqui aparecendo no Google e aqui também estamos posicionado. Então, é interessante você utilizar para divulgar o seu link de afiliado. Você vai ir lá no produto, você vai ler toda a carta de venda do produto e criar, clicando nesse mais aqui, você clica aqui, nesse mais, clica em criar um blog e vai te dar a opção aqui de escrever um artigo dentro do blog oficial da WorldVive. Você vai colocar um título, uma descrição, vai clicar aqui e carregar uma imagem para esse artigo, vai selecionar a categoria, tem várias categorias que você pode escolher e colocar aqui. as tags, tá? Como digitar no blog. E aqui vai escrever o seu artigo, você pode escrever um artigo e colocar em H1, por exemplo, formatos, aqui em formatos, clica H1 ou H2, H3. Você que conhece esse artigo, sabe que isso é interessante. Ou pode colocar em negrito ou itálico, né? Pode centralizar o texto, pode colocar uma cor para o texto, pode colocar uma cor de fundo aqui, no caso. Pode colocar também uma cor para o seu texto, no caso, vou colocar vermelho. Olha só que interessante, você pode fazer várias modificações, pode previsualizar o seu artigo que você está fazendo. Pode carregar uma imagem, clicando aqui, arrastando uma imagem lá do seu computador, clicando nessa fotinha, vai lá na imagem do seu computador, carrega, dá ok e vai ser adicionado aqui dentro. Pode colocar um emônico que você quiser, tá? Pode selecionar o vídeo, copiando o link do vídeo lá no YouTube, colando aqui e dando ok, trabalhando a dimensão deste vídeo que você quer colocar aqui na WorldVip, tá? Você tem a opção de fazer lista com números, com aqueles pontos, né? Interessante. Aqui tem inserir um link atrás das palavras, tá? Ou de foto, ou do que seja. Então, você pode fazer várias coisas, você pode trabalhar bem legal, formatar o seu texto e deixar bem bonitinho para as pessoas virem clicar e comprar no seu link de afiliado. É só para você publicar. Feito todo o trabalho de SEO, você vai ter um bom posicionamento aí quando publica na WorldVip. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo, clique aí, cadastra, comece agora, faça lá o seu cadastro e comece a divulgar o seu link do Hotmart. Um grande abraço, Ezequias, e até mais.